Bom dia, aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. Bom dia, bom dia, quem gosta desse conteúdo, quem não for inscrito, se inscreva, clique no sininho, no modo toda, pra cada vez que chegar a notificação, chegar pra você, né, se eu soltar um vídeo novo, chegar a notificação pra você, e deixe seu comentário, deixe seu joinha pra ajudar o canal, compartilhe, e vamos que vamos. Vamos aqui olhar, a Carmen já aposentou as plantas, nada, não tem novidade aqui agora, hum, rapaz, ó que gente que eu ganhei ontem, a vizinha vai embora, aí tem aqui, ó, que me deu suculentas, esse arantra também, apanhou do, das pedras, do de gelo, tem esse aqui, tem essa minha orquídezinha aqui, que eu não sei qual é o nome dela, ainda vou pesquisar, olha, já vai me presentear hoje, ó, tava aqui limpando as, as folhas velas, as palhas velas mortas, porra, já dei fé aqui, ó, me presenteando, tinha um bicho só essa, mas aqui é mais outra, me deu essa orquídez aqui, a gente vê mais aí, é próximo a consultores, né, lá de fora, naquele jardim de consultório, de advocacia, essas coisas assim de gente chique, ela me deu isso aí, né, olha aí, minha bichinha sobrevivendo da chuva de pedra aí, ó, que tá lindo, tudo cheio de orvalho, tá muito bonito, saiu no pé de berinjela ali, ó, essa daqui também, eu dei uma limpada nele ainda agora, mas ainda tem que podar mais ainda, porque cortou muito com as pedras de gelo, ó, detonou o bichinho, então, tava lindo, 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 mas vou terminar de limpar, então eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, que é, ó, que veio junto aqui, fiz comigo em quem pode, que coisa mais linda, pois é, gente, aí vocês ainda não tinham visto como ficou, depois que eu me deu só um minutinho aí, dei uma limpada aqui, ó, também a samambaia tava pendurada por lá, e eu imagino por que que ela tava feia, tá muito encharcada, dei uma furada aqui na terra dela, e fui olhar, ó, por baixo, a gente só via as palhas penduradas, não viu o avesso das palhas, minha samambaia com fungos, e eu já tirei bastante palha dela daqui, essa aqui também eu ganhei, ó, uma caixa d'água tá aqui, os meninos não lavaram pra banhar esses dias, eu coloquei aqui, ela é de água, ela é muito boa, ela não tem muito cuidado adentro, se o menino quiser trazer peixe novamente, ó, os peixinhos se escondem, se alimentam aí, né, de algum bichinho que não importa, nós temos que dar uma lavada na caixa d'água, viu, esses dias eu tava de cama, então vamos ali, o que interessa, já trepei na escada hoje, pra dar uma arrumada nas plantas, vou já lavar ela, isso aqui, que é pra mim, começar a ornamentar ali, o meu jardim de inverno, adentro de casa, consegui esvaziar até que enfim, aí, tô cortando ali as palhas, que, o gelo também detonou, eu tava terminando aí, lembrei de gravar pra vocês, porque, pra vocês verem a situação que ficou, tava linda minhas palmeiras, e vocês veem o tanto que eu já tirei, aí eu digo, me deixa eu gravar, pra gente ver o porquê que eu vou deixar a bichinha um pouco depenada, esses pneus também, cheguei lá na escola onde vou deixar meu neto, depois de três dias de cama, me deparar aí com essa daqui no lixo, olha gente, já furadinho, que é tudo que a gente gosta, cortado, esse aqui já pintado, olha que coisa mais linda essa obra de arte, ia pro lixo, o que a Carmen fez? Colocou na garupa da bicicleta, trouxe primeiro isso aqui com medo de pegar, depois trouxe assim outro, aí a tarde meu filho foi deixar a minha neta no carro, de garça souber, eu já tinha deixado os três, mas tá bom, aí ele trouxe isso dali, né, então vamos ver aqui, olha, o tanto que eu já tirei, de três vasos, né, dois tanquinhos, galão, que era de um barro de aqui, tamanho daqui dali, que era de água, juntar água aqui, a água que só vinha duas vezes ao dia, aí olha aqui, a minha penosa aqui ciscando, linda, cococó, suruzinha, não tem rabo não, olha o tanto gente, olha, isso aqui não foi sol quente, isso aqui não foi porque a Carmen não, não cuide, vocês viram que a palmeira tava coisa mais linda, olha gente, o tanto que eu tirei, olha aqui, olha o porquê que eu tô tirando, lá que ele está ali, que tá na, em cima da escada, é o caulo que eu aproveito daqui pra baixo, ele é tipo bambu, ele demora bastante tempo pra, se destruir, eu aproveito, até pra erguer planta, no vaso, eu uso, olha a situação que ficou gente, quem é que disse que isso aqui não tava no sol, sabe o que foi isso aqui, gelo, o vento muito forte, gelo, ó, secou, que esturricou, que nem dizia mamãe, ó, ó, ó a situação, até que tá topando, lá no coito, de tanto que ele torceu, assim, a moita de palmeira, ó, que ela tava aqui, vocês sempre viram que ele tava bonita, olha as minhas cancidas se lambendo ali, aí, ó, tava molinha assim, tava abrindo, olha isso daqui, ó, queimou um pouquinho, e olha que já tem o quebendo mesmo, né, então minhas palmeiras ficaram assim, minhas três, minhas três vasos de palmeirinha, que tava a coisa mais linda, ficaram assim, então tô limpando, pra que folgue mais, as outras também saia, tira essa feura, né, a garagem fica bacaninha, ganhei também essa orquídea, olha gente, que linda, que já coloquei na madeira, porque ela se dá bem, é no pau, é numa palmeira, então já coloquei aí, aí hoje eu já mudei todas as minhas plantas, porque meus filhos ficam topando o capacete ali, eu quando vou entrar no carro, taca a cabeça, que são grandão demais, então eu pendurei aqui, isso aqui quando eu tinha açougue, né, usava, eram vários ferros desses, não sei onde é que estão os outros, eram vários, pra pendurar a banda do boi, né, o quarto do boi, então, tô aqui, ó, dando um grau nas minhas plantas, bom dia, Radinja, tá bom dia pros meus seguidores, tá bom dia, princesa, é, a preguiça, olha gente, comecei por aqui, devagarinho, cheguei da escola, meu neto hoje vai ser de pneu furado, foi na pesqueta da irmã, comecei limpando aqui, de pouquinho, tudo quanto era de folha amarela, aqui, aqui, e, ó, a bagaceira que tá aqui, pra mim varrer, né, garagem, o carro não dá mais garagem, gente, não saiu, eu fui de novo com a moto, eu nem vi, que misericórdia, a moto tá aqui, agora ainda não tá mais, então, ó, olha aqui, tava bem detonada as outras, eu tenho quatro coisas daqui, que eu mudei há pouco tempo, então, eu tô aqui, ó, gente, cuidando, das minhas palmeiras, né, que é minha bike, que é minha, minha boné, limpei aqui, minhas jiboias, tem um aqui, meio feio, mas ainda tá, dá de aproveitar, olha, como tão linda assim, as minhas jiboias, subindo na escada, e dei uma olhada, olha essas daqui, que são, e outra coisa daqui, as jiboias neon, ó, olha lá, vou dar um zoom aqui, pra vocês, olha lá, a jiboia neon, linda, puxa, se ajeitar, mas tá se ajeitando, essa aqui, gente, olha como tá maravilhosa, olha, ó o brilho dessa jiboia, aqui na sombra, olha a minha rafis, também, tava feinha, sacudir, limpei, eu, dei uma podada, no cabelo dela aqui, mas olha a vagaceira, que ficou no chão, olha aqui a bomba, gente, o pneu, essa daqui, tão bonitinha, olha que linda, gente, parece de plástico, é o que ganhei, tinha comprado, não pegou, aí ganhei, ganhou quatro milhas, então tá aqui, ó, toda a nossa geral, aqui nas minhas plantas, né, tava feia, meu pingo de ouro, deu uma sacudida, deu, e essa, porque eu tô falando com a minha seguida, do que é que já fez um sapato, eu vi sapato, ali é água, gente, muita chuva, ontem à noite, muita chuva, essa daqui, também eu subi, tava bem feia, mas já deu, não tem fungos, tirei, as palhas dela, tava feia, subi com a tesoura, caldei, aqui, vou colocar um strung, nessa daqui, ela tava caindo bastante, eu, ó, parece veludo, gente, ó, ela tem um pelinho, as unhas tá só perra e strunga, olha, linda, né, aqui também, deu uma podada, olha o tanto que tava feia, foi só dessa aqui, ó, tava bem grande, e daquele balde ali, aquele tamborzão, né, era da gente guardar água, armazenar, né, que aí só chegava água pela manhã, aí passava o dia sem água, só chegava água tarde, não vou limpar mais aqui, aí a gente sempre tinha, dois, três tambores desse, ainda hoje eu tenho, um de quarenta litros ali, com a tampa, a gente enchia, né, tinha caixa trepada, quando eu mudei pra cá, depois eu trepei uma caixa de mil litros, agora a gente já tem caixa bastante aqui, graças a Deus, então, ainda falta dar um geral aqui, eu da Lila, bateu muito gelo, muito, derrubou o strung todinho, por vinho de planta que ficou ainda lá, mas eu não tô trem, gente aqui, detonou, meus cactos, os vidros, já jogou um bocado, né, fora, mas tô recuperando, de pouco a pouco, porque é bike, o pessoal gosta aqui, gosta de bike, tem carro, tem moto, não gosta de bike, aqui como vocês já viram, são os suportes, em crochê, né, esse aqui também, era azul, mas o sol bate aqui, arrumei meu cacto ali, também, o rascireiro tá cheio de bagulho, ele também molha bastante, então, tá aqui, olha, minha cocô, minha cocô, neguinha, olha ali, quem tá comendo também, gente, olha, chega a estar esfumando, olha, o escrote, quer banhar, escrote? ontem, eu deparei com ela, dentro do meu banheiro, lá no ralo do banheiro, e eu esqueci de gravar, para vocês, olha como eu sou linda, e bom dia, quem é, meu Deus, que gosta dela, é a, é a Draga Lisa, parece, ou é a Valfadinha, da época, cuida da nossa jabota, olha aí, jabota, porque não é macho, se fosse, já, se fosse macho, era jabuti, aqui é jabota, olha aí, comendo, está sendo pescoço da cobra, então é isso, gente, dei um geral ali também, pelas minhas, minhas cajamangas, sempre carregadinhas, dei uma limpada, já ali na minha carriola, ali, consegui mais um vaso sanitário, vai ficar agora, dois brancos, e dois pretos, eu ainda vou pegar ali, na visão, tá, então tá aqui, vou dar uma geral aqui, olha, a polícia daqui, eu queria filmar um dia, para vocês, é muito lindo, gente, onde as pedras batiam, olha, essa daqui, tinha acabado de sair, estava a coisa mais linda, comprei 40 reais, essa muda de, costela de Adão, estava saindo, graças a Deus, que as duas folhas, mais velhas, ainda estavam aqui na frente, protegeu um pouco, mas, ainda queimou, o gelo ainda queimou, as duas novinhas, estava com essa daí, está saindo agora, queimou, minhas rosas ali, estão com poucas folhas, de serviço, pois é, então, aqui meu pé de estrelinha, estrelice, então está aqui, aqui é meu flor de maio, meu caco flor de maio, que é o caco candelabro, meus arantos, que eu quero deixar miniatura, deixo no vaso assim, colocar no outro vaso, aqui também, eu tenho que dar uma limpada, gente, e trocar de vasos, eu quero fazer bastante, muda delas, porque elas são lindas, e agora que eu desocupo, meu jardim de inverno, elas vão para lá, elas são das sombras, é comigo ninguém, espada, mini espada de São Jorge, em duas cores, tem essa rajada, e tem essa que brinca, com amarelo com verde, tem dois vasos, de uma só, e essa daqui, que é de outra, eu tinha mais uma, e dei para uma amiga minha, então está aqui, isso aqui é, é argila, esses outros são de plástico, ou a pneu ali, para mim fazer, arranjos, logo logo, vou estar trazendo no canal, também para vocês, ah, mas o canal não é, de artesanato, não é de crochê, Carmen, artesanato, Carmen artesã, e, blog, flores, e o pé de, mas está saindo, aqui, graças a Deus, não morreu, totalmente não, pois é gente, então está aqui, com menos, ele já está de perna esticada, lindo e maravilhoso, então até o próximo vídeo, se Deus quiser, Deus quer e Deus pode, porque ele é nosso pai, todo poderoso, criador do céu, e da terra, amém? Tchau, 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 O que é isso?